E aí galera, tudo bem? Estamos aqui hoje para a gente ver uma videoaula sobre como administrar as páginas do projeto do CMI e do CMI+. Aqui eu vou mostrar para todos os assessores linguísticos como a gente deve fazer para compartilhar o conteúdo em cada uma das páginas. Como eu sou professor de inglês e estou compartilhando o material em todas as páginas, eu vou fazer um anúncio na página principal do CMI na web do Facebook. Então eu escrevi aqui o post. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer o check-in no Centro Municipal de Idiomas. Quanto mais pessoas fazendo check-in, mais forte a instituição fica, tanto presencialmente quanto online. E a gente bota aqui alguma coisa de como a gente está se sentindo. Como eu vou falar sobre a questão do lançamento do Centro de Idiomas, do CMI+, eu vou botar que eu estou me sentindo ansioso. Não, ansioso aqui é do lado ruim, o Wichin está chorando, então eu vou botar super ótimo, maravilhoso. Amazes? Não, está errado. Vou colocar... O que que sai? Pronto. Acabei? Não, vou colocar ainda a imagem da nossa logo do projeto, né? Só tem que achar aqui, o Wichin, 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 o Wichin. Aí, ficou pronto. Publiquei no Centro Municipal de Idiomas, ou seja, a gente fez o check-in. E coloquei que estou me sentindo bem animado para o lançamento do nosso projeto, junto com os alunos. Não deixem de curtir, de botar pressão, porque faz... Agrega mais valor para a instituição, né? O nosso projeto. Então, é isso. Daqui a pouco eu venho com mais vídeo-aulas sobre outros aspectos. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.